Como posso escolher uma assessoria séria para encontrar emprego nos Estados Unidos? Obrigado. Vamos lá, essa pergunta aqui eu tirei do meu e-mail. Na verdade ele perguntou se nós fazíamos isso. Eu disse que nós não fazíamos, nós não intermediamos trabalho, nós não recomendamos ninguém, nós não temos parceria com ninguém, nós não indicamos nenhum headhunter, nenhuma empresa, nada. A gente não faz esse tipo de trabalho e eu particularmente não gosto disso, tá? Então eu respondi isso para ele e ele me perguntou como ele poderia contratar. O que acontece? Hoje, com a criação de redes sociais, de mídias, de artistas, é muito fácil você contratar um artista para ele falar o que você quiser, tá? Você pagou para ele o cachê dele, ele vai falar o que você quiser, como se ele fosse um grande usuário daquele determinado serviço. Esse foi testado no sovaco dos pedreiros para você. E a gente vê algumas empresas fazendo uso disso, fazendo... Isso já é antigo, isso é muito antigo, isso não tem nada de novo, né? E as pessoas deveriam estar acostumadas com isso. Teve um caso que foi super polêmico da Juliette, eu acho que vocês devem lembrar, que ela estava gravando uma live para um stories de Instagram, para o TikTok, sei lá, para os seguidores dela, fazendo uma propaganda do telefone Samsung. Mas ela estava gravando com um iPhone. E não sabiam que ela estava gravando com um iPhone. Então ela dizia que ela estava usando um Samsung, mas na verdade ela estava com o iPhone dela. E vocês veem aí, vocês devem lembrar, a Xuxa usando o Shampoos Monange. Vocês lembram disso? Da Xuxa usando Monange? Vocês conseguem imaginar a Xuxa entrando num Walmart, num mercadão açaí? Aí ela chega lá e fala assim, olha, eu quero saber onde fica a prateleira da Monange. Eu quero comprar um shampoo e condicionador Monange para o meu cabelo, porque eu não vivo sem ele. Vocês acham que algum dia na vida entrou um shampoo Monange na casa da Xuxa? Ou da filha dela? Ou de alguém que seja do relacionamento da Xuxa? Óbvio que não, né? Mas ela recebeu muito dinheiro para falar aquilo, e postar como se ela usasse aquilo, e ela referendasse aquilo. Como se fosse o produto que ela mesma usaria dentro da família dela. Óbvio que não, né? Você contrata uma pessoa que é conhecida para essa pessoa ir ali e usar a imagem dela como se ela fosse referenciar a sua marca. Mas não é verdade, ela mesma não usa aquilo. Tem algumas pessoas que mandaram vídeos para a gente, e eu coloquei eles aqui. São pessoas que são amigos meus. Eles não são só clientes meus. Eles são amigos meus. Antes de serem clientes, eles são amigos meus. E são pessoas que são muito, muito, muito conhecidas. Eu não paguei nenhum deles. Nenhum deles. Pelo contrário. Muitos deles me pagaram para fazer o processo deles, para fazer o trabalho deles. Mas eu não paguei nenhum deles. Tudo aquilo que a gente coloca no nosso canal são coisas espontâneas. Porque eu não quero pagar um artista ou pagar uma mídia específica para poder falar o quanto as coisas são... o quanto a minha empresa é legal. Não preciso disso, né? Quem conhece a nossa empresa conhece pelo trabalho que a gente faz. Começa a olhar o histórico das pessoas. Começa a olhar o que essa pessoa já fez na vida. Uma pessoa que eu costumo recomendar... Eu não o conheço, tá? Não o conheço. Mas ele tem uma headhunter muito legal aqui nos Estados Unidos e em vários lugares, inclusive. É o Robert Half. Robert Half.com, se eu não me engano. Você vai achar lá o website dele. E ele é um headhunter muito conhecido nos Estados Unidos. Não conheço o Robert Half. Nunca conversei com ele. Nunca falei com ele pessoalmente. Já indiquei algumas pessoas para ele procurar vagas de escalão um pouquinho mais alto. Elas estavam querendo achar algumas vagas em algumas empresas aqui. Eu sugeri que falassem com o Robert. E o Robert realmente achou as vagas dessas empresas, dessas pessoas. Então, quer dizer... É uma pessoa que tem uma empresa aí de 30 anos, 20 anos. É uma pessoa que você vê em vários lugares. Você vê que essa pessoa é realmente aquilo. O que ela aposta não é pirotecnia. Não é para aparecer. Então, são coisas aí que a gente... Você vai começar a olhar e você vai começar a entender. A diferença do que há pirotecnia de mídia, de marketing, de propaganda, né? Para vender shampoo Monange da Xuxa. Ou o que é realmente real dentro daquilo que você busca para a sua vida.